Shalom, shalom queridos homens, mulheres de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que alegria, que alegria, que alegria poder começar essa semana buscando a face de Deus, celebrando a presença de Deus, agradecendo, agradecendo por tudo que Deus é e por tudo que Deus faz. Que bom que você está conectado, essa semana Deus vai falar muito ao seu coração, então esteja ligado, se comprometa com a oração mesmo, se comprometa com a oração todo dia e entenda o projeto que acontece aqui, aqui a gente ora a palavra, oramos as escrituras, é uma oração diferente, é uma oração que certamente tem a resposta e a bênção de Deus e todo dia estamos aqui com a bênção do dia, que alegria, quero agradecer a todo mundo que está realmente ajudando a propagar esse projeto, porque você está sendo tocado e abençoado, você está passando por outras pessoas, muita gente, muita gente tirando foto da bênção do dia, tem gente que está ouvindo a bênção do dia, indo para o trabalho, tiram foto e estão postando no Facebook, postando no Instagram, quero agradecer por essa visão sua, esse entendimento seu de propagar o Evangelho e estão marcando o link da oração e pessoas novas estão chegando. É sobre isso, gente, não é só apenas abençoar nossa própria vida, mas sermos uma bênção na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu amo orar as escrituras, porque eu aprendi o seguinte, quando eu oro, eu falo com Deus, Deus, mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, amém? Então vamos para a Bíblia, Salmo 65, esse é o Salmo dessa semana, toda semana a gente ora o Salmo inteiro. E aqui é o rei Davi, que ele está assim, muito agradecido a Deus, muito agradecido por muitas vitórias que ele recebeu, muitas colheitas que ele estava ali colhendo, estava ali recebendo da parte do Senhor. Tem momentos na nossa vida que também são assim, não é só tudo luta, tudo dificuldade, tudo problema. Creia que nós vamos ter momentos onde tudo é colheita, onde tudo é vitória, onde tudo há alegria, há paz. Claro que vem momentos de desafio depois, mas mesmo no meio dos desafios, temos que ter uma visão de que o Senhor está no controle e na frente de todas as coisas, porque a gente entregou tudo para Ele. E a Bíblia diz assim, Salmo 65, apenas o primeiro versículo. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Se você perceber que no Salmo 65 tem um título ali, que é gratidão pelas colheitas. Então Davi escreve um Salmo inteiro sobre gratidão. E agora ele vem e diz assim, o louvor é devido a Deus. Ele fala em Sião especificamente, porque Sião é um outro nome para Jerusalém, Jerusalém onde estava a casa de Deus, onde estava ali a presença de Deus. Deus tinha escolhido Jerusalém. E ali era a capital de Israel, nos dias de Davi. Bem, o templo ainda não tinha sido construído nos dias de Davi, mas Davi já tinha essa visão. E aqui a ideia é, o louvor é devido. Não é tremenda essa frase? O louvor é devido, ou seja, se eu não louvar a Deus, eu estou em dívida. Vou repetir essa frase. Se eu não louvar a Deus, estou em dívida. E isso significa que, na verdade, há muitos motivos de gratidão. Há muitos motivos de louvor. Às vezes, nós estamos condicionados somente a coisas imensas, absurdas. Ah, é o mar vermelho se abrir e o povo passar por terra seca. Mas, na verdade, só aconteceu isso uma vez na vida. Às vezes, a gente fica esperando coisas absurdas, imensas, acontecerem para eu poder louvar e adorar. Não. Aprenda a agradecer pelas pequenas coisas, que na soma delas você verá um grande milagre. Vou repetir. Aprenda a agradecer pelas pequenas coisas, porque na soma delas você verá um grande milagre. Na verdade, todo dia Deus está agindo. Todo dia Deus está operando. Porque, às vezes, a gente não percebe. Às vezes, a gente vai para o trabalho de manhã e houve um livramento de morte e a gente nem soube. A gente nem viu. Mas Deus agiu. Deus operou. Às vezes, a gente percebe. Às vezes, é nítido na nossa cara. Às vezes, até clama a Deus. Senhor, misericórdia me livra. E ali, a gente vê a mão de Deus. Mas nem sempre a gente percebe tudo. Mas em tudo, Deus está presente na nossa vida. E devemos ter esse coração de dar a Deus o louvor. A Bíblia diz aqui. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. E a ti se pagarão os votos. Essa parte dos votos é assim. É aquele compromisso de honra a Deus. Não é só louvar, falar da boca para fora. É atitude também. Porque o louvor fala, independente de instrumento ou não, louvor fala de usar palavras em gratidão a Deus. Agora, pagar os votos, aqui fala de ofertas, aqui fala de Davi ou o povo vindo a Jerusalém trazer sacrifícios a Deus. Então, ele está dizendo aqui, atitude. Então, Deus merece, da nossa parte, atitudes também de gratidão. Fidelidade, santidade, honestidade, compromisso. Ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, em primícias. Nós entregarmos a Deus em gratidão pelas colheitas. Todo mês tem uma colheita, todo mês tem uma provisão. Eu devolvo a Deus aquilo que Ele me entregou. Nada é meu, na verdade. Tudo pertence ao Senhor. Quantos aqui acreditam que Deus é devido ao louvor? E se eu não louvar, eu estou em dívida. Quem pode levantar as mãos? Vamos levantar as mãos hoje e louvar a Deus. Por quais motivos hoje você louva? Esquece agora problema, dificuldade. Pense agora em Deus e nas coisas que Ele já fez por você. Glorifique a Deus. Agradeça ao Senhor só o fato de você estar respirando. Desculpa. Só o fato de você estar agora participando dessa oração. Pai, obrigado por essa oração. Obrigado pela vida. Obrigado por esse dia. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor. Eu quero louvar o Teu nome. Não apenas pelas coisas do hoje. Por coisas que o Senhor fez ontem. Que o Senhor fez um ano atrás. Obrigado pela salvação. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado por tantas colheitas que eu já tive na minha vida. Eu levanto as minhas mãos e eu reconheço a Tua bondade. Eu levanto as minhas mãos e eu reconheço, ó Deus, o Teu favor. Eu reconheço a Tua misericórdia. Eu reconheço, ó Deus, a Tua bênção. Quantas bênçãos eu já recebi. Se eu fosse contar, eu não alcançaria o número deles. O número dessas bênçãos, eu não alcançaria o número delas. Ó Espírito de Deus, eu quero desenvolver um coração agradecido a cada dia. Quero reclamar menos e agradecer mais. Quero reclamar menos e agradecer mais. Porque eu sei que a minha gratidão vai atrair novas vitórias. Novas bênçãos. Em nome de Jesus, a Ti toda honra e loucura. Eu quero pedir a você agora estender suas mãos na minha direção. Eu quero proclamar sobre a sua vida a bênção de Deus. A proteção divina. Quero proclamar sobre a sua vida, entendimento, visão aberta. Eu quero declarar sobre você agora atitudes fortes e poderosas que engrandecem a Deus. Ações de fidelidade na vida financeira, na sua agenda, no seu tempo pessoal. Que trazem honra ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde agora e para sempre. Quem pode dizer amém? E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que alegria. Salmo 65, a semana inteira estaremos orando em cima disso. Vou pedir a você, tire o seu print, faça isso, divulgue no Instagram esse projeto. Obrigado a todos que estão fazendo isso. Se você não se inscreveu no canal, clique aqui agora. Faça parte dessa família e receba tudo que Deus tem pra você. Não fique de fora. Não fique perdendo nada que Deus tem pra sua vida, ok? Comentário, 10 segundinhos e um like. Sempre importante. Beijo no coração. Amo todos. E amanhã a gente está aqui de volta com a bênção do dia. Shalom.